Muito bem, Fabiola Raipert, vamos direto para o assunto. Fabiola, boa tarde, Judite. Boa tarde. Oi, oi, oi. Deulane Bezerra presa nesta quarta-feira e a Fabiola tem todas as informações. Olha, é o seguinte, a Deulane Bezerra e a mãe passaram por exame de corpo de delito, foram levadas para a colônia penal feminina do Bom Pastor em Recife. A Deulane foi presa com a mãe lá em Recife, em Pernambuco. Elas estavam no interior de Pernambuco visitando parentes. E olha só, ela se pronunciou publicando uma carta escrita à mão, de próprio punho, dizendo que ela é inocente, que não cometeu nenhum crime e que está com os impostos pagos. A Deulane, a gente tem até a carta aqui, ela fala aí tudo isso, né? Hoje não teve batalha de Brasil, estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar, mais uma vez, que estou sofrendo uma grande injustiça. Ela fala que é notório o preconceito, a perseguição contra ela e a família dela. A Deulane, ela foi alvo de uma operação da polícia contra esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Mas 19 pessoas estavam na mira da polícia lá em Pernambuco, Paraíba, Paraná e Goiás. E a Deulane estava na lista. Enquanto ela estava sendo presa lá em Pernambuco, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na mansão dela, aqui na região de Barueri, em São Paulo. Nós temos imagens aí do helicóptero. Isso, isso mesmo. O helicóptero sobrevoando, ó, sobrevoando a mansão dela. Foi o momento aí em que a polícia levou um carro, avaliado em um milhão de reais. Essa é a mansão da Deulane, em Barueri, aqui em São Paulo. Levaram 10 relógios de luxo, pelo menos 300 mil reais em espécie, em dinheiro, e o passaporte da Deulane. Bom, vamos agora para Recife com o repórter Emanuel Belmiro. Ele tem todas as informações. Emanuel, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Fabiola, Gotino e Lombardi. Eu estou aqui em frente ao IML, Instituto de Medicina Legal de Pernambuco, onde por volta das 13h30, a influenciadora e empresária Deulane Bezerra, juntamente com a sua mãe, a Solange Bezerra, deram entrada para fazer o exame de corpo de delito. Elas foram presas na manhã de hoje, aqui na cidade do Recife, em cumprimento a 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão, que aconteceu em seis estados brasileiros, entre eles aqui em Pernambuco, aqui na cidade do Recife. Esse exame de corpo de delito é um procedimento normal. Então, elas, a partir do momento que são detidas, elas passam por uma audiência de custódia, depois vêm até o IML para fazer esse exame de corpo de delito. E, após saírem daqui, por volta de duas horas, a mãe e a filha, a Solange Bezerra e a Deulane Bezerra, elas deixaram aqui o IML e foram direto para a colônia penal feminina do Recife, conhecida como Presídio do Bom Pastor, localizado aqui na zona oeste da capital. Nós conversamos também com o advogado, ele não quis dar detalhes, o advogado da Deulane, não quis se manifestar muito, falou que só se manifestaria quando estivesse por dentro, de fato, dos autos. Então, ele não quis se manifestar, não quis falar com a imprensa, disse apenas isso e elas já foram encaminhadas ao presídio feminino aqui da cidade do Recife. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Muita expectativa aí para essa audiência de custódia, né, Lombardi? É porque é uma possibilidade de liberação, de libertação, do contrário, vai ficar preso até a prisão preventiva continuar seguindo o processo. Agora, se não sai hoje essa audiência de custódia... Elas vão dormir no presídio. Dormem no presídio, é fichada, tudo. Nessa altura já devem estar... Uniforme. Até para entrar, tem que entrar, mesmo que saia à noite, mas tem que entrar, entra, é registrado, são fotografadas, é um procedimento normal de um presídio. Fabíola, a Deolane hoje é uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil? Sim, sim, ela tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, essas pessoas que acompanham diariamente cada detalhe da vida luxuosa que ela leva e que ela gosta de mostrar na internet. São viagens internacionais, passeios em carros caríssimos, carros importados, bolsas, sapatos de grife, joias, relógios. A Deolane, ela nasceu em Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco, inclusive, ela estava lá visitando parentes. E ela mudou para São Paulo ainda criança. Ela ficou conhecida... Como que ela ficou conhecida? Depois da morte do marido, o MC Kevin, em 2021, foi aquele funkeiro que caiu da sacada de um hotel lá no Rio de Janeiro. Depois ela participou, ela ganhou popularidade, depois da morte dele, depois ela participou da Fazenda, que na Record ficou mais conhecida ainda. E olha, há dois anos, em 2022, ela já tinha sido alvo de uma outra operação que investigava o envolvimento dela com empresas de apostas esportivas. A suspeita era a de crimes contra a economia popular. Aí foram apreendidos pela polícia computador, dois celulares, dois carros de luxo dela. Só que depois foram devolvidos, dias depois, com a permissão da justiça. Aí o que aconteceu? No ano seguinte, outra polêmica. Ela foi investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por suposta ligação com o tráfico de drogas no Complexo da Maré. E aí, na época, né, que foi no ano passado, a Deolane ironizou as acusações, afirmando que foi bem recebida na comunidade, que sempre voltaria às suas raízes. Agora, em agosto, o filho da Deolane teve um carro caríssimo também, um carro de luxo apreendido pela polícia no Tatuapé, aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé. Era um carro que estava sem placa, estava com a cor original modificada e, além disso, o filho dela não tinha carteira de habilitação. Olha, estou recebendo um chamado aqui, você que acompanha a gente, nós vamos com informações de São Paulo sobre a prisão de Deolane com a repórter Priscila Tovique. Aqui embaixo, as imagens do nosso helicóptero, o momento em que o carro da Deolane é levado, um dos veículos de luxo sendo levado pela polícia para a delegacia de Barueri. Alô, Priscila Tovique, as suas informações. Boa tarde. Oi, Gotino. Fabíola Lombardi, boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Deolane Bezerra, influenciadora com mais de 20 milhões de seguidores, foi presa pela polícia civil em Recife, Pernambuco, enquanto estava hospedada com sua mãe, Solange Bezerra. A ação faz parte da Operação Integration, uma parceria entre a polícia civil e a Interpol, que mira um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Dezenove pessoas estavam na mira da polícia em diferentes cidades, incluindo Recife, Campina Grande, Curitiba e Barueri. Deolane estava entre os alvos. A operação se estendeu até a mansão de Deolane, em Barueri, na Grande, São Paulo, onde nós estamos. Quatro viaturas foram enviadas para cumprir mandados de busca e apreensão. Entre os itens recolhidos pelos policiais estava um carro de luxo, que foi guinchado e levado para o pátio da polícia, dez relógios de luxo, cerca de 300 mil reais em espécie e o passaporte da influenciadora. Após a prisão, a irmã de Deolane, Daniele Bezerra, que também é advogada, se pronunciou nas redes sociais afirmando que Deolane é inocente. No entanto, o advogado de Deolane alertou que Daniele pode ter agido de forma precipitada ao sugerir que as prisões estavam relacionadas a uma empresa de apostas. Deolane foi surpreendida pela ação policial em um apartamento de luxo, na Praia de Boa Viagem, uma das áreas mais badaladas de Recife, poucas horas depois de ter gravado vídeos para as redes sociais. Agora, ela enfrenta acusações graves e tudo isso está sendo acompanhado de perto pelos milhões de seguidores e também pela mídia. Voltamos com vocês aí do estúdio. Olha, eu tô vi que... eu ia continuar com você, mas a Priscila falou das irmãs. Queria que você falasse um pouquinho, Fabio, das irmãs da Deolane Bezerra. Elas falaram sobre a prisão, elas estão indignadas com o que aconteceu. Estão indignadas. A Daiane Bezerra e a Daniele Bezerra, irmãs da Deolane, se pronunciaram defendendo a irmã. Elas dizem que a Deolane é inocente, que vai provar isso na justiça e ainda estão ameaçando processar quem falar em verdades sobre esse caso. E a gente vai ver agora uma das irmãs, que é a Daniele, falando. A Polícia Civil do Estado do Pernambuco cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a minha irmã, Deolane Bezerra, e a minha mãe, Solange Alves. A Polícia de São Paulo, acompanhada de autoridades policiais do Estado do Pernambuco, também foram à casa da minha irmã aqui em São Paulo e apreenderam alguns objetos de valor. Mais uma vez, a minha família está sendo perseguida. Mais uma vez. Mais uma vez, eu venho aqui com a minha cara bater e falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Porque nós não temos vergonha e nós não devemos nada. Olha aí, essa é a Daniele, né, falando sobre o que aconteceu e ela está com a voz embargada ali. Parece que ela está quase chorando. Vocês veem que elas falam muito em perseguição, né? Ô, Fabíola, tem gente debochando da prisão da Deolane Bezerra? Tem, tem uma inimiga dela. Quem é? Uma inimiga que, inclusive, recentemente a gente mostrou aqui que as duas bateram boca publicamente. A Antônia Fontenelle apareceu rindo na rede social para debochar da Deolane. A treta entre elas começou quando a Antônia resolveu provocar a Deolane, querendo saber de onde vinha o dinheiro dela. Da onde vem esse dinheiro todo? Ela perguntou. Aí a Deolane foi lá, respondeu, teve um bate-boca, uma troca de acusações entre as duas. E a gente vai ver agora a Antônia rindo da prisão da Deolane. Vou falar uma coisa para vocês. Olha, mas está demais essa roda gigante. Ela não está girando. Ela está capotando. Meu Brasil varonil! Tonhona avisou. Mas, gente, mas espera aí. Eu declaro meu imposto. Mas você declara o seu? Um bilhão? Não, 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 não. Um bilhão? Para ficar rico, ou você tem que trabalhar muito e honestamente, ou ser herdeira, né? Do contrário, é cadeia. Mais uma acusação, né? É horrível, né? Eu acho que não é... Aproveitar de uma situação delicada, mesmo porque não se sabe direito ainda. Não se sabe. Você está investigando, o processo está correndo. Claro que o processo todo está centralizado no Recife, no Departamento de Crimes contra o Patrimônio. Tudo que está sendo apurado nos outros estados vai para o Recife, mas está sendo apurado. Não tem condenação, não tem nada. O Fabíola, teve a história também de um avião que está no nome de uma empresa do Gustavo Lima, que foi apreendido. Isso. Conta essa história. Um avião, supostamente do Gustavo Lima, foi apreendido pela polícia em Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, enquanto passava por uma manutenção. E olha, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, essa aeronave estava registrada em nome da empresa Balada Eventos e Produções. Que empresa é essa? Empresa do Gustavo Lima. Aí o advogado da empresa Balada Eventos e Produções, o advogado do Gustavo Lima, que é o Cláudio Bessas, diz que a aeronave foi vendida, que esse avião foi vendido por uma empresa chamada JMJ Participações, só que aí o avião ainda está em processo de transferência, por isso que ainda constou no nome da empresa do Gustavo Lima. Quer dizer, então quem checa lá a informação aparece a empresa, mas ele vendeu e está num processo de transferência, porque não é igual o DETRAN, que é rapidinho, que faz a transferência. A aviação demora um pouquinho mais. Então, demora um pouquinho mais. Foi isso que disse o advogado do Gustavo Lima, então o avião hoje não pertence ao Gustavo Lima. Ele disse que o Gustavo Lima vendeu esse avião para essa outra empresa. E o valor do avião é de 35 milhões. Olha aí. Ô, Fabiola, seguinte... O Gustavo Lima, enquanto isso, ele está na Grécia, né? Está na Grécia. Está tudo aqui pegando fogo, ele está na Grécia, comemorando o aniversário dele, alugou um iate, está lá na Grécia. Vamos lá. Seguimos, tem o caso de Eulani, que está dando o que falar, mas a gente tem um outro caso, que nós vamos trazer uma imagem agora em primeira mão. A Fabiola Riper te vai mostrar aqui. Um homem foi preso em flagrante aqui em São Paulo por racismo contra Jojo Todinho. A prisão foi em Suzano, na região metropolitana. A polícia, atenção, a polícia de São Paulo foi acionada para realizar essa prisão e descobriu que ele usava um perfil falso em nome de uma mulher. E ele é acusado por vários crimes e a Fabiola tem todas as informações a partir de agora. Olha, esse homem, um homem de 31 anos, foi preso em flagrante em Suzano, aqui em São Paulo, acusado pelo crime de injúria racial, racismo e incitação ao crime. E um dos alvos dele é a Jojo Todinho. A gente tem imagens da operação que foi conduzida pelo delegado Renato Topan. Vamos com as imagens, olha lá, ó. Momento da prisão, ó. A polícia chega na casa, vai dar o bote, ó. Olha lá, o momento que a polícia chega e prende o rapaz, ó. Ele já está sendo conduzido ali, ó. Já é o preso ali, ó. Olha lá, ó. Está sendo conduzido, ó. Está de costas. E ele usava um perfil falso, Fabiola? Sim, ele usava um perfil falso, esse é o momento que ele foi preso, ele usava um perfil falso nas redes sociais, com nome feminino, para atacar a Jojo com palavras racistas. A gente até viu os xingamentos, mas eu prefiro nem citar aqui, porque são coisas horríveis que ele fala sobre a Jojo. Perfeito. Ele foi encontrado na casa dele, aí foram apreendidos dois celulares, um cartão de memória. Essa notícia, inicialmente, até saiu lá na coluna do Lucas Pazin. E agora a gente tem a imagem da prisão dele aí. Carla Prado me disse que o perfil já foi tirado do ar, e essa imagem a gente conseguiu aqui com exclusividade, é o momento da prisão. Isso. É trabalho da Sofia D'Ambrosio, e isso é muito importante, porque mostra que não adianta criar perfil falso, não adianta se esconder na internet. Se você ataca alguém, comete um crime, a polícia vai encontrar. Vai achar. Como o pessoal pensa que internet é terra de ninguém, não é. O cara é um covarde, né? Ele usava o nome feminino, achando que não iam descobrir. Mas ele falava coisas horríveis sobre Jojo. Mas já tá aí, ó, vai, você vai ser descoberto se você adotar essa postura aí. É isso aí. Vamos lá, olha. Você viu, não adianta criar perfil falso. O pessoal acha que, ah, eu vou me esconder no perfil falso, a polícia acha. Foi o tiro certo da polícia. Foi o tiro certo. Que música canta Jojo Todinho? Que tiro foi? 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 Ó, o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, revela quando a dupla vai chegar ao fim. Quando vai ser, Fabíola? Olha só, e ele surpreendeu. O Bruno falou sobre a relação dele com o Marrone. Eles estão juntos aí há 38 anos. 38? É, de vez em quando eles têm uns arranca-rabo, né? E aí ele fala quando que a dupla vai chegar ao fim. Quando, hein? Quando? Quem vai falar, quem vai responder vai ser o Bruno. Olha só. Há quanto tempo, junto com o Marrone? 38 anos. E nunca teve uma briga muito grave de separar? Sempre teve. Sempre teve. Eu tô brincando, nunca teve, não. Não, a gente já discutiu algumas vezes. Mas o Marrone, pra discutir com a gente, é muito complicado, Marrone. Fala, para, seu bobo. Sabe? A discussão dele é... Não tem jeito de brigar com ele. Nem se você quiser brigar com ele, ele briga. Então, sempre foi uma relação boa? Sempre foi. Porque, às vezes, passa uma impressão, né? O grande lance é que eu sempre tive uma relação profissional com o Marrone. Eu comecei cantando com o Marrone. Eu não era amigo do Marrone. Eu fui, a gente foi alimentando esse trabalho. E sempre foi um trabalho. Entendeu? O Marrone tem as amizades dele, eu tenho as minhas, eu tenho a vida dele, eu tenho a minha. E as pessoas, às vezes, não entendem. Acho que a gente anda junto 24 horas. Não é assim. É uma relação profissional que a gente tem. E não tem nenhuma previsão de acabar com isso, né? Não existe. Só se morrer mesmo. Olha aí, olha aí, gente. O que ele falou. Só se morrer, porque eles têm as desavenças. É normal, gente. Normal. Normal. É, o Bruno fica tirando onda do Marrone. Mas vira e mexe, ele passa essa impressão do Bruno de que vai cair fora. Eu acho que esses caras convivem tanto. Uma vez ou outra aconteceu alguma coisa. E aí, eu acho que assim, pegaram isso como se ele faz sempre. Não é realidade. Eu acho que eles se dão bem. Se dão. Uma vez ou outra ali. Que nem, por exemplo, a Judite e o Lombardi. Eu não. Fica zoando o Cotino que ele tem em cabeção. A gente tá aqui. Ah, você não. A gente tá aqui de fora. Sai fora. Não vamos nos separar. Sai fora. Quem são os famosos que se encontraram no mercado fazendo compras? E mostraram que são gente como a gente. Gente, quem são os famosos que se encontraram no mercado fazendo compras e mostraram que são gente como a gente, Fabiola? Gente como a gente, né, Lombardi? São dois casais de famosos. A Andréa Sorvetão e o Conrado encontraram o Didi e a Lilian Aragão no mesmo supermercado. E eles postaram foto ali na frente daquela parte que fica ali, ó, as margarinas, geladeiras de laticínios. E a Andréa ainda escreveu na legenda, encontro inesperado no mercado com o Renato Aragão e a Lilian Aragão. Colocamos um pouco de papo em dia lá, ó. Ô, Pissi, eu te vim comprar melancia. Aí ele sentava, apesar de ele sentou, sabe aonde? Na poltrona. A gente tem um flagra do Lombardi no supermercado, lembra? Eu adoro, eu adoro. Ô, Lombardi, o que que tá caro no momento? Tudo. Tudo. O azeite, o azeite, o azeite, o azeite quadruplicou o preço, quadruplicou. Você faz compra pro dia, pra semana, pro mês ou pro ano? A gente faz pra semana. Pra semana. Tá bom. Ô, Fabiolinha, quem é a cantora que revelou que perdeu todo o dinheiro que conquistou pra Receita Federal? Diz que o leão veio e, ó. Nossa. E tudo pra ela não ser presa, hein? Detalhe, ela também perdeu o casamento nesse tempo. Eita. Shakira. 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 Ela contou que todo o dinheiro que ela ganhou enquanto morou na Espanha foi retido pela agência tributária espanhola, que é a Receita Federal deles. A Shakira fez um acordo, se declarou culpada, pagou uma multa milionária pra não ser presa. Ela foi acusada de sonegação de pelo menos 14 milhões de euros, sonegar impostos aí. O que dá quase 80 milhões de reais. Aí ela foi e pagou 40 milhões de reais pra não ser presa. Ela se mudou pros Estados Unidos com os dois filhos depois que o casamento dela com o Piquet e acabou. Mas se não pagou imposto, se paga não tem problema nenhum, você vê que o Piquet, ele deve ter pago os impostos, porque ele até comprou um clube lá. Ele é dono de um clube. Vamos lá, canta Shakira, Judit. Olha, qual era a profissão do ator Malvino Salvador antes da fama? A profissão que tá ajudando ele hoje a ser bem sucedido como empresário. O ator Malvino Salvador tá completando aí 20 anos de carreira como ator. Ele também é faixa marrom de jiu-jitsu, até participa de competições. A mulher dele é lutadora, né? É a Kira Gracie. É a Kira Gracie. Mas antes da carreira de ator e dessas disputas aí na luta, ele fez faculdade, uma faculdade que não tem nada a ver com nenhuma dessas atividades. O que ele fez? Ele estudou contabilidade, ele é formado pela Universidade Federal do Amazonas. E ele disse que trabalhou um tempão com finanças e vendas até ele ser ator. E ele disse que sempre pensou em ter outras fontes de renda. Hoje ele é sócio de uma rede de academias de jiu-jitsu, barbearias e também de uma clínica de transplante capilar. E ele tem quatro filhos e tem bastante conta pra pagar, né, gente? Quatro? Mas na Kira ele tem quantos? Três? Acho que três. Se o cara é contador, é tudo na pontinha. É. Era o famoso guarda-livros antigamente. É, eu já trabalhei no escritório de contabilidade. É isso mesmo, guarda-livros. Guarda-liz anotar. Eu trabalhei em vários lugares. Trabalhei, trabalhei de office boy lá no escritório Binal. Cabeleireiro. Há muitos e muitos anos. Há nos anos 90, Fabiolinha. Anos 90. Cabeleireiro. Não engraxar sapato, eu nunca engraxei sapato. Você não trabalhou como cabeleireiro também? Não, cabeleireiro só ia dar uma força pros meus primos lá, pro João, lá no Aquário, os cabeleireiros. Era o cabeleireiro. E se eu tinha 14, 15 anos. Seguinte, minha gente, esse é o nosso balanço geral. Nós estamos aqui ao vivaço, é ao vivo, minha gente. E o programa tá cada vez melhor, hein? Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Fabiolinha, você tá demais, hein? Parabéns pelo trabalho, a venenosa mais famosa do Brasil. Beijo, Judite. Lombardi, beijo. O balanço geral de hoje tá ficando por aqui. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Quero fazer um convite especial, porque amanhã nós vamos ter um programa todo especial. Tem reportagens incríveis que já estão sendo produzidas nesse momento. Combinado, porque amanhã é... Quinta-feira! Amanhã é quinta-feira. Quinta-feira! Ó, vem aí a novela Apocalipse. E depois tem Cidade Alerta com o Luiz Bat. Depois tem Jornal da Record. Ó, e domingo. Tem Domingo Record. Vocês são convidados. O desafio... Desafio? Ó, o desafio lá com a Xerazade. Será que eu vou conseguir perder mais uns quilinhos? Domingão tem. Domingão tem, hein? Eu vou lutar boxe com alguém. Você vai ver. Tchau, gente. Saiu lá, lá. Danga, é...